Aí eu falei, mano, que legal, caralho, eu falei, Rafinha, desculpa, Manu, ele nunca ia entender que eu fiz aquilo, porque eu queria me exibir que ia assistir show de stand-up, cara. Eu fechei a porta, eu fechei minha porta com o Rafinha Bastos, o cara que me botou no stand-up, na comédia, imediatamente, no primeiro mês, no primeiro mês de fazer stand-up na vida. Como é que foi? Como é que foi? Eu venci o concurso do Rafinha Bastos, duzentas e tantas pessoas mandaram vídeos sobre o melhor stand-up com a mídia amador que fizesse, e o Rafinha ia escolher quem fizesse o melhor stand-up. Ele me elegeu, junto com mais um outro cara do Rio de Janeiro, porque o prêmio também era vir pra São Paulo, né, e eu, tipo, sou de São Paulo, se só eu ganhasse. Putz, que prêmio, hein? É, tipo, o pessoal ia falar, ah, né, mas o Rafinha me elogiou bastante, e o prêmio também era assistir o show dele. Só que eu era a Mel, que além de doida, sem terapia, sem nada, era a Mel pobre para um caralho! Eu nunca tinha ido num show de stand-up na vida e eu tinha ganhado o concurso de melhor stand-up. E eu nunca tinha feito stand-up, nunca tinha assistido. E eu tava na comunidade do Orkut, várias comunidades do Orkut, sobre stand-up, que depois que eu conheci, né, e ficava emocionada, a galera contando como foi o show de stand-up, onde eu nunca teria grana pra ir. Quando eu fui no show do Rafinha, que eu ganhei o concurso, eu fui em dois shows de stand-ups na mesma semana. Eu fui no Rafinha, assisti o solo dele, e fui no Seleção do Humor, que é onde eu fiz o meu primeiro open mic. Eu assisti dois shows de stand-ups numa mesma semana. Eu teria muita coisa pra falar no Orkut, pra quem eu queria me exibir, de que eu não era tão pobre e fodida como pensavam. Eu assisti o show do Rafinha, aí eu tô lá no Orkut, depois de ter assistido os dois shows e me achando e querendo aproveitar pra contar, alguém fala assim, me diga uma piada, um tópico no Orkut, me diga uma piada que você tá cansada de ouvir em show de stand-up. E eu, pra fingir que eu conheço muitos shows de stand-up, eu vi uma piada que o Rafinha e o Márcio Ribeiro fizeram ao mesmo tempo, que não é uma piada que faz parte do show. Alguém chegou atrasado e eles falaram, tá precisando de alguma coisa? Um relógio. Exatamente. Essa piada que é uma piada que a gente faz quando alguém chega atrasado, não faz parte do show. É tipo assim, olha, não precisa ter vergonha não. Você vê a pessoa chegando meio assim, você fala assim, imagina, fica à vontade. Senta aqui, tá precisando de alguma coisa, uma água, um relógio. Aí todo mundo ri. É, e todo mundo ri. É só pra quebrar o gelo, porque a pessoa chegou e atrapalhou o seu show no meio. Sim. E aconteceu de gente atrapalhar o show, tanto no Seleção do Humor, que foi o show que o segundo show que eu assisti, quanto no show do Rafinha. Aí lá vai o meu Márcio responder no Orkut. Ai, uma coisa que eu não suporto em ver em show de stand-up é a gente fazendo a piada do relógio quando alguém chega atrasado. Só que o Rafinha tava na comunidade. Tadinho. Ele veio assim, ele mandou e-mail, a gente mandava e-mail na época. Ele falou assim, Mel, você ganhou o concurso, sabe? Você assistiu uma hora e quinze minutos de um material totalmente original. E eu nem fiquei elogiando o show do Rafinha, sabe? No Orkut, porque eu sou uma idiota. Eu não sei puxar saca, eu não sei fazer essas coisas, sabe? Eu não sei fazer nada disso. Ai, tá doendo até. É, aí ele falou, você ouviu... E você foi comentar... A única coisa que eu vi você comentando sobre o meu show foi aquele comentário maldoso sobre uma piada que nem faz parte do show. É uma coisa que a gente faz. É uma brincadeira. É uma carta na manga pra zoar uma situação. Quando alguém chega atrasado. Aí eu falei, mano, que legal. Caralho! Eu falei, Rafinha, desculpa, Manu. E ele nunca ia entender que eu fiz aquilo porque eu queria me exibir que ia assistir show de stand-up, cara. Foi péssimo. Foi péssimo. Péssimo. Eu falei, Rafinha, desculpa, manu.